Foram presos em flagrante Matheus Barcelar, de 23 anos, José Carlos, de 18 anos e João Vitor, também de 18 anos. O sequestro foi interrompido através de uma blitz e durante a prisão muitos populares tentaram linchar os envolvidos. Um dos criminosos foi preso aqui na avenida Presidente Kennedy, localizada na zona leste da capital Terezina. Em áudio, a vítima relatou que iria morrer, caso não entregasse dinheiro para os três sequestradores. Eu ia saindo da casa da cliente, retornei o carro e quando eu vou devagarzinho eles entraram na frente com aquela arma caseira, com essa escopeta e um revólver, que no caso é um simulado. Mas não dava para a gente saber, entraram na frente do carro e tive que parar o carro. Aí me abordaram, botaram eu para o banco de trás e aí foram pedindo as coisas, me agredindo, perguntando se eu tinha arma, se era a polícia e dizendo que me levava para os quatro netos, entendendo? Aí foi na hora que eu tentei justificar, tirei a bolsa, sei lá, colar, relógio, entreguei tudo para eles lá e no banco traseiro. Eles pediram dinheiro, não tinha dinheiro na bolsa. Eles viram os cartão, eu digo, não, eu saco o dinheiro para vocês e dou. Vou no banco que eu vou sacar o dinheiro para vocês, não precisa ser preocupado não. E aí eles falavam de me agredir, de me ameaçar, de morte, de tudo dentro do carro. Para intimidar a vítima, o trio criminoso usou um revólver calibre .38 e uma arma de fabricação caseira. Ambas estavam municiadas. De acordo com a polícia, José Carlos, João Vitor e Matheus iriam levar a vítima para a zona rural de Terezina. Os três assaltantes, eles abordaram a vítima nas proximidades do Zó Botânico, ali na Avenida Presidente Kennedy. Iam se deslocando com ele, como refém, dentro do seu veículo para a zona rural, a região da Cacimba Velha. Avistaram ali na Nicanor Barreto, nas proximidades da faculdade. Avistaram uma barreira nossa, a Operação Estática, a gente monta lá. E eles, para se desviar da barreira, entraram numa rua lá e sofreram lá um acidente com o veículo. Desembarcaram do veículo, deixaram a vítima. A população foi atender a vítima lá e pegaram esse indivíduo e estavam lixando. A nossa guarnição chegou lá, prendeu esses dois indivíduos, fizemos diligência e prendemos o terceiro. Sendo que um deles estava com tornozeleira eletrônica. Todos os três maiores de idade, já reincidentes no mundo do crime, foi pegar com eles uma arma de fogo, calibre .20 artesanal e um simulacro de arma de fogo. Todos estão na central de flagrante e expulsão da justiça.